Falta pro São Paulo, a falta é perigosíssima, o Tricolor tem uma ótima oportunidade, eu acredito no gol do Rogério, autoriza o árbitro, Rogério, partiu pra bola, será que dá? Deu! São Paulo! São Paulo! Rogério, o mito, Rogério, o mito, Rogério segue o nome da emoção, no Morumbi! No contrapé do goleiro, o goleiro esperava um toque por cima da barreira, ele bateu a meia altura, no próprio canto do goleiro, no canto esquerdo, o Juninho ficou estático, parado, só vendo a bola entrar e morrer no fundo da rede! Alexandre Pato faz um gesto, pede pro Ganso afundar, ele segura um pouco mais, tocou pro Ganso, o Ganso de costas, escapou, tocou pro Pato, tá valendo, será que dá? Deu! São Paulo! Pato, 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 Alexandre Pato, é o nome da emoção, no Morumbi! Toma a jogada dele com o Ganso, o Pato pegou, golou pro Ganso, o Ganso de costas, parecia que ele tinha olho na nuca, ele viu o Pato, ele mandou pro Pato, em condição legal, foi muito bem assistente, o Pato dominou sozinho, e na saída do goleiro Juninho, ele só golou no cantinho direito do goleiro. 2 a 0, São Paulo tá na frente, tá bonito na frente do marcador, o tricolor, lateral cobrado pra Michel Bastos, ele vai chegar na linha de fundo pela esquerda, cruzamento na grande área pro Pato, será que dá? Ganso, Deus! Ganso, São Paulo! Ganso, São Paulo! Ganso, Ganso, BH Ganso, é o nome da emoção no Morumbi! Lateral cobrado para Michel Mastos A bola correu Ele foi para a linha de fundo De primeira ele cruzou na pequena área Encontrou o Paulo Henrique Ganso Que vem entrando de frente para o lance Ele tocou de cabeça no contrapé do goleiro Juninho Na marca de 17 minutos Segundo tempo de jogo Ganso, camisa 10 Ele está esperto Ele é o nome da emoção na Morumbi E está virando goleada São Paulo 3 Red Bull 0